O que é o B370? E hoje eu trago mais aqui um vídeo para vocês No vídeo de hoje a gente vai ver aqui uma análise do volante da Ledger Chico Gamer Esse daqui ó Ele não é muito novinho, porém é funcional, funciona bem O que eu gostei dele, além dele ser sem fio Claro né, a conexão dele com o computador é sem fio Mas em compensação aos periféricos como o pedal E o que eu achei interessante nesse modelo, que ele vem com o câmbio, com o freio de mão Esse daqui como podem ver é com fio Mas vamos ver aqui no vídeo bem rapidinho como é que funciona a instalação dele E ele em jogo também Para vocês terem uma ideia de como é que é e se o investimento vale a pena Eu acho que valeu, valeu a pena É um volante bem interessante, meu primeiro volante Nunca me chamou a atenção Mas vamos ver quem sabe deu para pilotar uns tanques ou uns jips com isso daqui Vamos então para o jogo Voltando aqui então Agora já estamos aqui no PC Então vamos ver aqui a configuração dos controles Já deixei aqui aberto esse atalho Porque já é o segundo vídeo ou o terceiro que eu estou tentando fazer Porque o meu gravador estava com problema Tá aqui Deixa eu fechar esse mundo Então, para a gente configurar no computador A gente vai conectar o joystick, o volante Na porta USB Vai ligar ele na chave, obviamente, dele A gente vem no painel de controle Dispositivos e impressoras PSR Game Pad Adapter E vai em configurações do controlador de jogo A gente clicou ali, beleza Vai aparecer esse LS USB MX1 Porque assim, o modelo dele tem no site da Leadership Só que em compensação Se a gente for utilizar o driver do site Não fica bem, não funciona Tem que usar o do CDzinho dele mesmo Até tinha ele por aqui, mas não sei onde é que eu falei Tem que ser o driver do CD Senão ele não funciona A gente vai então clicar nele, propriedades E aqui a gente vai ter Se eu virar para a direita, o volante Vai para lá Se eu virar para a esquerda, vai para a esquerda A princípio eu já configurei o acelerador Porque Quando tu liga ele da primeira vez O acelerador vai funcionar no botão 3 Assim como a borboleta direita Esse é um dos pontos fracos que eu falei no início Porque É tipo o freio de mão O freio de mão é o botão 4 O botão quadrado é o botão 4 E se eu não tivesse mudado Para o modo analógico O freio Seria no botão 4 também Então tu diminui Todos o teu número total de botões Se tinha 20 Vai ter 12 agora 12 os analógicos E aqui o direcional dele Beleza Tá, para te botar ele no modo analógico Eu vou explicar mais depois no vídeo Mostrando Mas a princípio tu Pressiona o botão 9 O 10 E aperta para a direita É só isso que tem que fazer Bom, já está configurado Então vamos tentar entrar no jogo aqui Ok Tem uma dica que eu vou fazer outro vídeo A princípio dessa dica Que é usar o Xpader Pra jogar Que aí tu pode colocar teu volante Qualquer jogo Só que aí perde esse negócio da sensibilidade Vamos entrar aqui no test drive Ferrari Um joguinho interessante aí Pra quem gosta A princípio O vídeo todo ferrou Porque eu abri o jogo O jogo travou E aí eu vi que a gravação Tava ficando uma droga Start Fast Que é game for Windows Porque o meu é dos bagulho E vamos lá Pessoalmente eu não gosto muito De jogo de carro Assim Eu gosto mais de jogos Que dê pra explodir alguma coisa Enquanto tu corre Tipo Pan Flatout é corrida Mas dá pra te detonar os outros carros Isso é legal Cadê aqui Optimus É Controles E aqui tem ó Keyboard E aqui os volantes profissionais Aqueles de quem tem Cacife Pra comprar Mas no caso O meu é tão Perdão O meu é tão conhecido Que ele é o Custom Game Patch Então a gente vai ali em Configure Configure E vai colocar Girar pra esquerda Girar pra esquerda O coisa Girar pra direita Gira pra direita o negócio Acelerar Frear Freio de mão Marcha pra cima Marcha pra baixo Aí resetar Resetar o carro Vou botar aqui nesses botões da frente E pra mudar a visão também Eu não vou configurar o resto Porque vai dar conflito E eu vou demorar configurando Nem na última vez Vamos entrar aqui numa coisa rápida Start Start Como dizia o Mario Não dê erro Não dê erro Não dê erro Por favor Não dê erro Deu erro Deu erro Deu erro Que coisa Voltando a gravação Então o jogo finalmente pegou Aqui eu já tô utilizando o volante Pra girar E foi com outra complicação Vamos acelerar Não tá saindo do lugar Porque Primeirona E vamos lá Eita Segunda Podem ver Que o controle do volante Não é tão sensível Olha ali o braço do boneco Eu tô girando bem de boa E mesmo assim O volante tá girando rápido Esse pessoalmente é um jogo Difícil pra caramba Porque Tem que ter um certo conhecimento De dirigir essa porra Mas é isso O que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Deixa eu frear aqui O volante vibra também Isso é interessante Não é interessante assim Ó Vou botar no neutro Vou pisar bem de pouquinho No acelerador Tá vendo Esse que é o bom No modo analógico O modo analógico Tu tem um controle Sobre o teu acelerador E não é 880 Se eu Olha aqui Eu vou apertar a borboleta Ah não Tá certo a borboleta Não vai funcionar aqui Ó Aqui tá a ré Vou dar uma rézinha O jogo Assim Deixa bem interessante Os jogos Só que nesse modo São Como é que eu vou sair em quinta Desse modo Fica ruim a configuração Tá travando Uma coisa aqui Como é que eu acelero Aí Em outros jogos Já não tem como Habilitar essa configuração De colocar na Alavanquinha Pra te acelerar Tipo O Wheels of Steel O Pan Todos esses aí Não aceitam É eu que já tomei Eu tô te troleado Bom senhores É isso aí Espero que tenham gostado O game que eu tô jogando É o Test Drive Ferrari Legends Uma coisa assim E fica aí a escolha Volante Leadership Vou deixar o modelo dele Na descrição E vou tentar Upar O driver esse Do CD dele Pra ficar acessível Pra quem Não tem o tal CD Bom senhores É isso Espero que tenham gostado Eu apresentei Acabei de apresentar Aqui o volante E ele em jogo O desempenho dele Como vocês viram Se gostaram do vídeo Curtam Comentem Ou inscrevam-se no canal Assim o canal Vai crescer cada vez mais E a gente vai ter mais Disponibilidade Pra fazer novos vídeos Com novos materiais E novos objetos Pra mostrar E tutoriais também Se gostaram Deixem seu comentário Se não gostaram De algo Ah Tua voz é chata Pra caramba Coloca no mudo Coloca aí nos comentários Tanto críticas Como elogios São bem vindas De novo Agradeço por todos Terem olhado Valeu E aí E aí E aí Tchau, tchau.